Ótimo, Quirino. A gente analisou seu currículo, a gente gostou bastante e assim que possível a gente entra em contato. É, a gente vai estar entrando em contato com você, Quirino. Seria um prazer trabalhar com vocês, viu? Só pra finalizar, qual é o seu maior talento? Meu maior talento? Quando o grave bater eu vou quicar Na sua cara vou jogar e rebolar